Vem comigo assim ó Sucesso do meu amigo Afinevini Vão cantar comigo e puu Que alegria Que prazer tá com vocês Vem comigo assim ó Quem me vê da salva-se Me chile o seu texto Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Diz aí Quem me vê da salva-se A mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Vamos lá A vida aí cansei de te avisar Onde eu gira Palmas pra voz do seu mundo Palmas pra voz do seu mundo Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era livre Cê bem sujou Mas você ainda sobrevive em minha frente Por isso comprei um pano de chão E um detergente Pra quê? Pra detetizar você Pra ser quem me vê da salva-se A mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê da salva-se A mão pra frente A mão pra frente A mão pra frente Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá vendo aí cansei de te avisar O mundo gira Palmas pra voz do seu mundo Palmas pra voz do seu mundo Já falei pra geral que a gente terminou Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era livre Meus amores de majota Galera de rede eu tava Mas você ainda sobrevive em minha frente Por isso comprei um pano de chão E um detergente Pra detetizar você pra ser Quem me vê da salva-se Mão pra frente Mão pra frente Gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê da salva-se Quem me vê da salva-se A mão pra frente Gira, 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 gira Eu tô limpando você da minha vida Autente que bora Quem me vê da salva-se Quem me vê da salva-se Mão pra frente Gira, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê da salva-se Mão pra frente Gira, gira, gira Eu tô limpando você Eu tô limpando o que é de ruim Da minha vida Eu tô com a da brilha de traça Um beijo, meus amores Para agora, minha locora Minha galera da Pensaria ao lado Agora, Fabrício Naguita Alô, Luana Vote, bronze Que bonito, hein? Vigílio, cê tem Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol Tô na quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu Agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Vamos cantar, meninas Não se sintam no cara dela Ou matou em você Bora lá, Vô E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Não se sintam no cara dela Ou matou em você Mas eu não vim atrapalhar Sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Agora é ela E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Ai 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 Pra ajudar uma garotama que lhe satisfaz Tome aqui uns 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar uma garotama que lhe satisfaz Tome aqui uns 50 reais Equipe toda a barra de Cariré Para uma semelhão oral Chartel Silêncio Para a gente Pra galera de Santa Quitéria Vigília e o sedêncio Que pena que acabou Oh, 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 oh E o meu coração chorou Oh, 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 oh Para comigo Cuida a coisa Para se esvolta com o Estoura, sim Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos lençóis Na cama Debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nós estás desde fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber E devem te dar sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Bora só isso Que pena que acabou Oh, 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 oh E o meu coração chorou Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh Mas aí desinxagou Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh E o meu coração chorou Oh, 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 oh Que pena que acabou Oh, 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 oh Mas aí desinxagou Oh, 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 oh A minha mentaleira Eu não sou vidente Mas eu já previa tudo Você sofrendo Carente e ligando Eu no meio do mundo É massa ver você Desesperada atrás de mim Me encanta, me sei Mas se não quis ouvir Te veram os meus pés Feito um cachorrinho Com o rabo entre as pernas Tá chorando por mim Agora é assim Tá com saudade de mim É Passa amanhã Passa amanhã Passa amanhã Tá com saudade de mim Passa amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Tá com saudade de mim É Passa amanhã Passa amanhã Passa amanhã Tá com saudade de mim Passa amanhã Se quiser me ver Vai no meu Instagram Eu não sou vidente, mas eu já pregui a tudo Você só pensa o cara em te ligar, eu não dei do mundo É massa ver você desesperada atrás de mim Vem que eu te avisei, você não quis ouvir Tiveram meus pés feito um cachorrinho, com o rabo entre as pernas chorando por mim Agora é assim, tá com saudade de mim Passa amanhã, passa amanhã, passa amanhã Tá com saudade de mim, passa amanhã Se quiser me ver, vai não ver, está aqui, tá com saudade de mim Passa amanhã, passa amanhã Tá com saudade de mim, passa amanhã Se quiser me ver, vai no meu Instagram Agora é E aqui em toda a barra de carerê, tamo junto Bora, bora, minha loucura E vem comigo É do mundo forró real Daqui a pouquinho tem reação pra vocês Que é o chefe também Para a marcenha moral Vamos dançar Vários homens bomba, 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 bomba Os minutos, e as mina, como é que tá? Vai tá Tá querendo peitar Só que não entende nada Se quiser pode vir E essa mina é preparada Não vai dar espaço pra ela Porque a potência muda Vai tá Vários homens bomba, 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 bomba Bora, meu chefe, bora, meu chefe O conjunto é pedador Carregando vários brindos Hoje é risco e sem preguiça Da mina tem capa Os minutos, tá tipo bomba e as mina Eu compro me apaixonado Os morranias de fú Meu destino do ouro fino Bora, Paulo, filho de amontada Lola, ele tá Coisa boa Vale, pô Joga pra cima e desafio Bebre Estilha o seu mesmo Já tô achando que bebe foi pouco Então não venha me amalar Curte Se duvidar Eu curto de novo Só pra você deixar de mexer Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho direito Beijo meus amores Eu tô numa relação E não em uma prisão Pode se estressar Eu não vou Fala aqui Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que eu jogo sem paciência E não quero discussão E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Eu já tô sem paciência E não quero discussão E a minha batalheira Bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebe foi pouco Então não venha me amalar Curte Se duvidar Eu curto de novo Só pra você deixar de mexer Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho direito De me divertir Bora cá, lhe se quer Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser Pode se estressar Não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que eu jogo sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que eu jogo sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Evangelista Que eu jogo sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Hoje eu tô sem vacilidade E não quero discussão É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passa, pare, eu lembro de você A semana inteira não tem bebedeira Não saiu de casa esperando você me ligar Não está sabendo que não, que não vai voltar Mas a semana passou Joga pra cima e puxa, 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 puxa FDS quer dizer Fim da Fim da saudade de te amar Vou beber um barro, te esquecer Vou curtir um feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber um barro, te esquecer Vou curtir um feliz dia do solteiro pra mim É, segunda-feira é sempre complicado A sua casa é no caminho do trabalho Sempre que passa, pare, eu lembro de você A semana inteira não tem bebedeira Não saiu de casa esperando você me ligar Não está sabendo que não, que não vai voltar Mas a semana passou Joga pra cima e puxa, diz aí FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer Vou curtir um feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Fim da saudade de você Fim da saudade de te amar Vou beber, vou parar, te esquecer Vou curtir um feliz dia do solteiro pra mim FDS quer dizer Cadê o Zez? Cadê o Zez? Ei, aqui ó Tô livre, fazendo o que eu vou Tô morando na barra do jeito Só eu que tava amando e ele vem ali Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano e bora a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Só eu que tava amando Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano e bora a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Ninguém vai estragar meu dia Chutei o pau de vez e aprendi a amar Voltei de casa, troquei de celular Não tô comigo de vontade de voltar Eu tô no mundo e ele não vai me achar Ei, aqui ó Tô livre, tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre fiz Aqui ó Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre fiz Só eu que tava amando E ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano e bora a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Só eu que tava amando Só eu que tava amando e ele nem aí Levando vida de solteiro e namorando Se errar é humano e bora a culpa em mim É estratégia, diz que só tá descontando Ninguém vai estragar meu dia Chutei um balde e desprende a mão Mudei de casa, troquei celular Não tô comigo de vontade de voltar Eu tô no mundo e ele não vai me achar Ei, aqui ó Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre fiz Aqui ó Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre fiz Aqui ó Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre fiz Aqui ó Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito que eu sempre fiz Para de novo fotografiar O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não luta só pros furar eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de seguro Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas vem se vir pra depois não se arrepender No supermercado não me compra Na farmácia não vendi remédio pra saudade Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas vem se vir pra depois não se arrepender No supermercado não me compra Na farmácia não vendi remédio pra saudade Cheguei no meu limite, eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala e não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de seguro Mas pra facilitar pego minhas coisas e sumo Eu sumo Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas vem se vir pra depois não se arrepender No supermercado não me compra Na farmácia não vendi remédio pra saudade Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas vem se vir pra depois não se arrepender No supermercado não me compra Na farmácia não vendi remédio pra saudade Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas vem se vir pra depois não se arrepender No supermercado não me compra Na farmácia não vendi remédio pra saudade Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas vem se vir pra depois não se arrepender No supermercado não me compra Na farmácia não vendi remédio pra saudade É melhor mexer com o fígado Do que com o coração Eu comecei a namorar Eu fiz de tudo pra mudar Mas deu tudo errado Deixa eu te contar Eu não sirei minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado Eu quero ouvir vocês, vai! Meus amigos, voltei Bora bebê Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê E eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Eu já tô solteiro de novo Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas deu tudo errado Deixa eu te contar Eu não sirei minha, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Só quem tá gostando faz barulho por favor Senti que era paixão quando eu te vi Tão linda baila Logo eu me encandei com seu olhar Dançando ao som do bumbi Quando você me chamou para dançar Com seus olhos para a chévela Pra você dançar Como eu mando ao som do bumbi Com você dançar Sei que você também vai poder encontrar Onde ele estiver o amor vai surgir Ele vai te encantar É o poderoso bumbi O meu bumbi Do coração louco Pode ser Deus Assista o RoboCom Aceria o Moral Chateu seu Deus Vem! Eita tempo bom! Ô musicão! Daqui a pouquinho tem real pra vocês Mas que loucura eu fiz Tentar me entregasse E se eu chorar e for infeliz Quem é que vai cuidar de mim? Peguei meu coração Baradião Tão cheio de amor Se ele não souber do meu amor virar Vou ter que encontrar um outro pra chorar E se dentro de mim esse amor crescer Eu vou passar uma vida inteira Tentando esquecer Ei, ei, ei Coração Toma cuidado Com a paixão Se der errado Você vai se ver perdido Na contramão Sofrido com a solidão Quem tem que perder Pode ser você na ilusão Coração Toma cuidado Com a paixão Se der errado Você vai se ver perdido Na contramão Sofrido com a solidão E tem que perder Pode ser você na ilusão Prefeitura Municipal de Buu Alô, Tião Rufinho Alô, Isabel Obrigado pelo carinho Meu fã clube apaixonados por Rueirinha de Buu Galera de Buuera que tá aqui Henrique Beijo Vamos cantar esse assim ó Vigília e o Cendês Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração A gente não te pode mandar Galera de Droglia Bora, Mayara E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu fundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometo Mas prometo Nunca vai me esquecer E eu vivendo assim Pouco a pouco sem sentir Nenhum prazer Beijo Tenho esperança Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo Esqueço tudo Esqueço tudo Te faço um carinho Minha vida e meu fundo é você Tantas loucuras Também aceitei Mas prometo Nunca vai me esquecer E aí João Vitorico E a galerinha toda aí Um beijo pra você Fabrício Na guitarra Parabéns, todo mundo Foi Deus quem mandou Seu amor pra mim Meu anjo azul Perfuma meu jardim Pura magia Teu abraço Vem me mais delirar O Teu jeito Te amar tem mel Mel O Teu beijo tem Mel Mel O Teu desejo tem Mel Mel Seu amor É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amar E para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei E para sempre te amarei Mel 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 Amém